Em relação aos aplicativos, os senhores sabem que esta categoria, essa categoria em campanha pediu ao presidente Lula e aos candidatos todos que desejavam uma proteção, uma proteção que eles sentiam abandonados, esquecidos e não era enxergado na sociedade, sem nenhuma garantia, sem nenhuma segurança. Mas pediu duas coisas além disso. Nós desejamos direitos, segurança, transparência, mas nós desejamos manter a nossa autonomia. Ou seja, nós não queremos regime CLT. CLT não. E aqui tem um debate, que inclui aqui na casa, eu sei que tem parlamentares que defendem, deveria ser CLT. O Ministério Público do Trabalho, o Judiciário, enfim, muitos amigos de longa jornada. Se não é ministro, precisa ser CLT. Problema. A maioria, a esmagadora maioria dos trabalhadores não desejam. As empresas não desejam. O Supremo já sinalizou que não é por aí. A maioria do Congresso Nacional também. Bem, nós vamos insistir com a história da CLT, então, com uma parcela de colegas, eu preciso chamar atenção para isso. O que é melhor? Deixar o jeito que está, desregulação total, ou buscar uma regulação de trazer proteção ao trabalho, aos trabalhadores? Pois, em primeiro lugar, eu peço, encarecidamente, para a gente olhar o conteúdo do PL. Porque eu tenho debatido com trabalhadores, grupos pequenos, para entender um pouco qual a resistência. E aí, compreendi que a resistência vem pela desinformação e a nossa incapacidade, a nossa, estou dizendo, do governo, de comunicar corretamente qual o conteúdo do projeto para o conjunto da sociedade, em particular, para os motoristas. Porque, quando reuni com alguns grupos pequenos e comecei a perguntar item por item, eles vão mudando de opinião. Por exemplo, na quinta-feira santa, eu estive em São Paulo, no interior de São Paulo, na cidade, o pessoal, o grupo, veio falar comigo, ele falou, mas, ministro, que absurdo, o PL autoriza a nos punir. Aí, eu perguntei, mas está onde isso? Não, está no artigo tal do PL. Falei, vamos ler junto? O artigo começa, eu vi o Antônio Rodrigues. É vedado as empresas punir. Falei, isso aqui diz ao contrário. É exatamente ao contrário do que você está me dizendo. Ah, é? Ah, mas me disseram diferente. Falei, está vendo? Esquece o que disseram, leia o conteúdo do projeto. Então, o que eu peço é que a gente atente para o conteúdo. Aqui não tem, de parte do governo, queda de braço com a oposição, com ninguém, com os motoristas, com as empresas. Aqui tem o desejo de atender os trabalhadores que pedem direitos com segurança e autonomia. Autonomia ele tem. Autonomia de escolha da sua jornada, como ele vai trabalhar, para quem vai trabalhar, os dias que ele vai trabalhar, os horários que ele vai trabalhar. A única restrição que tem é que ele não pode trabalhar mais de 12 horas por dia. Porque, pensa, alguém dirigindo mais de 12 horas por dia, o risco que está se colocando a si próprio e ao seu cliente, ao seu passageiro. Então, acho que esse é um problema para refletir. Aí você tem o debate de remuneração. Nós discutimos bastante esse aspecto e contribuição à Previdência, para ter proteção para não acontecer igual àquele motorista de São Paulo, que, naquele playboy do Porsche, veio a falecer, não contribuiu com a Previdência, casado, três filhos, o que acontece com a viúva e com os filhos. E, se você pega uma dengue e fica 10 dias sem trabalhar, quem te respalda? Você tem um acidente com o teu carro, quem te respalda? Então, você tem um conjunto aqui, necessidade de proteção. Não é para arrecadar mais, igual muita gente. Lá é para arrecadar, alguém quer arrecadar. Aliás, nós fizemos todo um trabalho para minimizar ao máximo que o trabalhador tenha, ao máximo, a possibilidade de levar mais recursos para casa. O que diz a pesquisa do status hoje? Segundo as pesquisas, disponível 12% dos motoristas e aplicativos no Brasil, 16% da região sudeste, tem uma remuneração entre salário, recomposição, remuneração do jeito que é feita hoje, de 4 mil ou mais, só tem 12% no Brasil e 16% na região sudeste. Os 32,10% que nós trabalhamos nessa composição de salário, considerado salário e remuneração, salário para calcular a Previdência, portanto, salário mínimo meramente é uma referência para calcular a Previdência e Imposto de Renda. Os 32,10% é essa composição, que 32,10% vezes 8 horas por dia para ter um cálculo de ponto de partida da remuneração mínima, 5 dias por semana, dá 176 horas vezes 32,10%, que dá 5.469, que é mais da esmagadora maioria tem no Brasil inteiro, segundo as segundo as pesquisas. O que eles foram convencidos a dizer? Mas isso vai virar teto, essa remuneração vai virar teto, o senhor não conhece as empresas, se isso virar teto, se é aprovado a lei, evidentemente, se é aprovado a lei, está certo? Precisa aprovar, senão não vale. É uma irregularidade, é um descumprimento à lei que os nossos auditores, orientados, vão autuar, enquadrar as empresas para cumprir a lei, tenho certeza. Na base da remuneração que o pessoal tem hoje, com a jornada que tem hoje, porque o pessoal vai trabalhar mais de 5 dias, vai trabalhar mais de 8 horas por dia, com a remuneração mínima, ele vai levar mais dinheiro para casa, tem segurança disso, com os cálculos que nós fizemos. A previdência é com base em 7,5% do salário mínimo, o que pela remuneração mínima dá 3 horas e pouquinho de trabalho para remuneração. Se você faz jornada maior, aumenta a contribuição, claro, mas você tem mais cobertura. O imposto de renda, o imposto de renda vai comer, ela foi calculada, o imposto de renda incide sobre salário, não sobre recomposição na remuneração. Portanto, quem tiver com esse formato aqui, que tiver uma remuneração total, nesse formato, de até 11.239, estará isento do imposto de renda. Portanto, queria aqui pedir que a gente discuta conceitualmente o mérito das propostas e não simplesmente de ouvir dizer, ouvir falar, isso que eu peço, inclusive, aos nossos queridos motoristas e às nossas queridas motoristas, porque é disso que se trata.